Eu tô num baile de copão na mão E as amigas me deu condição Pitbull bolado, broncador de piriguete Mas profissional na arte do sexo Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te catucar Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te catucar Lombradão na onda Fica de quatro, toma Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Lombradão na onda Fica de lado, toma Fica de quatro, toma Vou te catucar Lombradão na onda Fica de quatro, toma Fica de quatro, toma Toma, 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 toma Fica de quatro, toma Fica de quatro, toma Fica de lado, toma, 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 toma Fica de lado, toma Fica de quatro, toma E tô num baile de copão na mão E as amigas me deu condição Pitbull bolado, blocador de piriguete Mais profissional na arte do sexo Fica de lado, toma, fica de lado, toma Vou te catucar, lombradão na onda Fica de lado, toma, fica de lado, toma Vou te catucar, lombradão na onda Fica de lado, toma, fica de lado, toma Vou te catucar, lombradão na onda Fica de lado, toma, fica de lado, toma Vou te catucar, lombradão na onda Fica de lado, toma, fica de lado, toma Toma, 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 toma Fica de lado, toma, fica de lado, toma Caridão, porque chegou a banda A melhor barra do Brasil, moço Contrata mais rica, no amor de Deus Olha, moço, até violonete Nos botou no meio aí, ó Valeu, Gilberto, vamos embora Solta aí, Gilberto, aqui não tem condição Uma coisa dessa, não Pior cor que tem no mundo, moço É o tato de fofoqueiro, meu irmão É por causa de fofoca, minha mãe botou pra fora Que nem as panelas ré que eu comprei da Gradiente Não pague nem a prestação na Casa Bahia Ah, deixa eu levar, ó Eu vou falar pra tu Pra tu falar pra ela, pra ela Falar pra ele, pra ele Falar pra eu Eu vou falar pra tu Pra tu falar pra ela, pra ela Falar pra ele, pra ele Falar pra eu A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana falou pra deltrana E caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana falou pra cicrana A cicrana falou pra cicrana A cicrana falou pra deltrana E caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana Você falou pra cicrana A fulana falou pra cicrana A cicrana falou pra cicrana A cicrana falou pra deltrana Falar pra ela, pra ela, pra ela Falar pra ela, pra ele, pra ele Falar pra eu A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana falou pra cicrana E caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra cicrana A cicrana falou pra deltrana E caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa e sem grana A culpa é tua, ó como é que você me deixou Tô morando na rua Por causa do que você falou Puxa o salo, juro, bebo E lá em São Paulo Eu era tenor, moço Se balança aí O melhor balanço do Brasil, moço É de fazer suar o suar, moço Bora, Juveba Boa tarde, foi fogo na moita, ó Fumaceiro subiu Lasca, Juveba Essa novinha é piranha Não sou cabeça branca Sou apenas um novinho Que te banca Ela vem tracador da semana Não quer nada sério Ela só quer minha Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com a tua amiga piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra Poticabana De carro esportivo Cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping Lançar doce cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota na minha casa Com a tua amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver, tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Baterista, rei doida Porra, bicho Dá um pigarrem na gagueta É normal Se envolver Armaria Vamos embora, Jurobeba Lá que estreia, bora No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com as suas amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver Tu abre, tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança Vai, Jurobeba Ah, Maria, moça Você é melhor pra todo o Brasil Uma voz avuladada Dessa aqui, ó Aveludada, moça Se envolver, tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança Bora, bafora o lança Bora, bafora o lança Aí, ó Tocou de novo A fumaça subiu, ó Ó a polícia, moça Essa novinha é piranha Eu sou cabeça grana Vou apenas um novinho Que te banca Ela vem tacar toda semana Não quer nada sério Ela só quer minha Ela quer se envolver Se envolver Tu abre, tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com as suas amiga piranha Tudo liberado Tira a roupa e não se acanha Se passar no teste Vamos pra pôr de cabana De carro esportivo Cê sabe, tirando onda Vamos lá no shopping Lançar pôr de cabana No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota na minha casa Com as suas amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver Tu abre, tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança No final da noite Ela quer ir pra minha cama Baterista, vem doida Porra, bicho Só um pigarro na gaga Até não, mal Se envolver Armaria Vamos embora, Jurobeba Lá que está aí, bora No final da noite Ela quer ir pra minha cama Brota lá em casa Com as suas amiga piranha Ela quer se envolver Se envolver Tua bunda balança Se tu tá carente Chega aqui, bafora o lança Vai, Jurobeba Jússi Gravações Simbora, Jurobeba Se ainda cá subimos Corone 4687 Bora Devagarinho Ela vai embaixo Devagarinho Ela vai em cima Tá tomando MD Tá subindo a adrenalina Devagarinho Ela vai embaixo Devagarinho Ela vai em cima Tá tomando MD Pra subir a adrenalina Ela gemeu quando eu botei dentro Vou catucar dando o tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro O catucado no tapa no vento O catucado no tapa no vento Vou catucar Vou catucar Ô boyzinho agora eu posso parar para descansar um pouquinho que esse negócio E eu não tenho Peck Local para ajudar aqui nessa banda moço. Deixa eu ir Isso cansa moça Lúcio e gravações Vamos embora, Gilberda! Lá de mil quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Lá de mil quando eu botei dentro Vou catucar dando tapa no vento Vou catucar, vou catucar, vou catucar, vou catucar, vou catucar, vou catucar Tá bom moço! Tá um baile de oxigênio aí Cândido cadê essas músicas aí Ele tá repetindo esse trem aí Tem que ter o pulmão da porra Isso é doido, hein! Porque, né, vamos dropar os negócios Já tá tudo comprometido E cantar uns treinos desse não dá certo, não Sai da pancada, Júlio Seria o Falcão aí da Cacimimus Acentação de Martins de Nif Na época do Cruzeiro A melhor banda é do Brasil Bora no swing, Júlio Beba Lá em São Paulo, eu era tenor Vai Quer ou mais, compra um livro Ou vai ouvir Caetano Quer romance, compra um livro Ou vai ouvir Caetano Minha pegada é Rosira Eu só vou maltratando Minha pegada é Rosira Eu só vou maltratando Tô pegando, excluindo e bloqueando 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 Ah, remarimos! Aí tu chamou, bonita, nossa hora aí, Jubeba Tá me na ilusão porque eu quis, né? É pegando, excluindo e bloqueando, Jubeba, bora Bora, Jubeba, amor de Deus, ai Na cabeça sai mais nada, meu fi, ai Quer romance, compra um livro, ou vai ouvir Caetano? Quer romance, compra um livro, ou vai ouvir Caetano? Minha pegada é roceira, eu só vou maltratando Minha pegada é roceira, eu só vou maltratando Tô pegando, excluindo e bloqueando 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 Justi gravações, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Tô pegando, excluindo e bloqueando Puxa o sol, Jubeba Não me doida não, moça E aí, foi só uma picada Eu falei pra você, moça É, não apaixona não Agora fica no meu pé aí É por isso que eu exclui o meme e eu bloquei Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na plancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, cirrano, falcão, cirrano, NK Paixona não, porque tu tem tubarão Enquanto tu tá apaixonado, nós empurra no mundão Paixona não, porque tu tem tubarão Enquanto tu tá apaixonado, nós empurra no mundão Paixona não, porque tu tem tubarão Enquanto tu tá apaixonado, nós empurra no mundão E nós empurra, 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 empurra Empurra, empurra no mundão E nós empurra, 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 empurra Uma aula de swing, moça É de alfocão, rei da cacepinha Moça quer aprender a revagar, moça Lá em São Paulo era tenor, meu filho É muita técnica vocálica Jússi Gravações Valeu, aí, aí, pode finalizar, meu filho Tá bom já, tá bom Tchau, tchau